A diferença é que nós é rap cristão, irmão A diferença é que nós é rap cristão, irmão Nós é rap cristão, irmão Nós é diferente, camisa extra G, aba reta e corrente Os bico olha pra nós, se assusta, não entende R.O.D.S. uma banca de crente É diferente, quando solta o play na batida envolvente Quebra as corrente que prende sua mente Vem pra incomodar quem não gosta da gente R.O.D.S. é diferente Vê, os crentes de bombeta a parreta Vê, camiseta vermelha preta esperta Vê, que as críticas inúteis não me afeta Adoração na boca do poeta Só quem é entende o quanto nós é louco Só quem é sente, se envolve mais um pouco Só quem é sabe que os moleque também é R.A.P. proceder e uma porção de fé Nós chega pesadão pra diferenciar Palavra salvação é nossa referência Quem não entende a diferença tentamos parar Não vai rolar Em Jesus Cristo firmo minha proteção Meus passos seguem e os seus passos direção Pro mundo imundo sobra minha rejeição A diferença é que nós é rap cristão Nós é diferente Camisa extra G, aba reta e corrente Os pico olha pra nós e se assusta Nós entende R.O.D.S. uma banca de crente É diferente Quando solta o play na batida envolvente Quebra as corrente Que prende sua mente Vem pra incomodar quem não gosta da gente R.O.D.S. É diferente o andar da gente Tem um estalho surpreendente Nossa alegria é reluzente Quem olha vê um brilho diferente A luz do espírito de Deus hoje habita em mim Pois me tomou por filho seu com sangue e carmesim Na cruz o rei começo o preço era pra ser meu fim É pela graça que eu fiquei tão diferente assim E firme nos passos Sigo firme e forte sempre sem ter medo dos laços O senhor da glória é quem me sustenta em seu braço E se o cão quiser tentar vai ver o punho de aço A diferença é que tem anjo acampado, irmão E para a guerra já estamos preparados, irmão Mil ao meu lado com certeza cairão Mas com a fé inabalável, truto, eu tô firmão, né não? Nós é diferente Camisa extra G, água reta e corrente O que olha pra nós se assusta não entende R.O.D.S. Uma banca de crente É diferente Quando solta o play na batida envolvente Quebra as corrente Que prende sua mente Vem pra incomodar quem não gosta da gente R.O.D.S. 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 R.O.D.S.